Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A gente hoje vai conhecer aqui, ó, todas as funções, os botões de comando, teste de áudio e o teste de bateria que eu fiz, ó, da caixa de som ObaSound modelo POOL. Essa caixa de som aqui, galera, é um ótimo custo-benefício, eu já adianto pra vocês desde o começo. Mas você que quer saber tudo que ela tem a oferecer e todos os testes que eu fiz, fique comigo até o final. E essa caixa de som foi a pedido de alguns inscritos, aproveitando a brecha, se você quer que eu faça a análise de algum modelo, aproveita aí, ó, deixe nos comentários abaixo. Se você quer também que eu faça a análise de outros produtos da ObaBox, assim que eu tiver a oportunidade, estarei fazendo a análise. E outro detalhe, galera, você que não é inscrito, aproveita e se inscreva, pois tá chegando muitas novidades aí, ó, pro canal, vários modelos de caixa de som. E pra você não perder, você tem que se inscrever e ativar o sininho pra você ser notificado todos os dias, aqui sempre tem novidades. E pra quem acompanha lá o Instagram e as outras redes sociais do canal, e também pra quem até acompanha aqui o canal e é inscrito, está vendo aí que a todo momento estou postando aí, ó, as próximas caixas de som e os próximos modelos que estão por vir. E galera, tá vindo muita caixa de som aí, beleza? Aproveita e se inscreva. Bom, e essa caixa de som, como eu disse, foi a pedido de alguns inscritos, me surpreendeu pela qualidade que ela tem a oferecer, tanto o acabamento e a qualidade sonora bacana que ela tem, e isso tudo por um preço bem legal. Então, vem comigo que eu vou apresentar aqui pra vocês os botões de comando deste modelo. Bom, pessoal, temos aqui, ó, a Oba Sound Pool. O acabamento dela, galera, me chamou muita atenção, ela é muito bonita. Aqui em volta é em tecido e aqui ela é toda emborrachada. E galera, essa caixa de som tem várias funções. E a Oba Sound tá com muitas, tá com alguns modelos aí à venda no mercado. E assim que eu tiver a oportunidade, eu sei que vocês estão pedindo, assim que eu tiver a oportunidade, estarei fazendo a análise dos outros modelos, beleza? Aí, galera, aqui ficam os botões de comando e aqui na parte de trás ela tem uma portinha, ó, onde ficam algumas funções. Vamos apresentar aqui a parte da frente primeiramente. Temos aqui, ó, o botão liga e desliga, que pra ligar é muito simples. Você aperta e segura por dois segundos que ela liga, aperta e segura por dois segundos que ela vai desligar. Aqui, o primeiro botão, galera, o segundo botão é pra você ativar a função TWS. Dá pra você conectar duas Oba Sound Pool e proporcionar aí, digamos que, o som dobrado, né? Então, pra quem gosta dessa função e quer duplicar a potência e quer comprar duas deste modelo, tem como você estar conectando uma com a outra. Aqui ao lado temos um botão de microfone. Se você gosta e utiliza a função de assistente de voz, tanto da Siri ou da Google, você vem e aperta e segura. É claro, tem que estar conectado via Bluetooth no smartphone. Aí você vem e chama assistente de voz. Se o seu smartphone for da Apple, vai chamar a Siri. Se for da Android, vai chamar o Google. Aqui abaixo temos o botão Play e Pause. E esse botão aqui, galera, também serve pra você fazer a varredura das estações de rádio. Até porque essa caixa só tem rádio FM. Olha só que bacana. Pra quem gosta de utilizar essa função e gosta de, às vezes, escutar uma radiozinha ali, é muito bacana. Vale lembrar que é só FM, não tem AM. Aqui temos o botão M, onde você alterna as opções Bluetooth, rádio FM e as opções aqui na parte de trás. Olha só. Sendo eles aqui, a entrada USB, entrada auxiliar e você alterna entre o Bluetooth e a função rádio FM. Aproveitando que eu já estou mostrando aqui na parte de trás, temos aqui a entrada, esse pequeno buraquinho aqui, é onde você reseta a caixa de som. Se caso ela chegar de retravar, comigo não travou nenhuma vez. Mas se caso acontecer, você vem, aperta lá dentro, vem com qualquer palitinho e você reseta a caixa de som no modo de fábrica. E aqui temos a entrada no tipo C. Olha só que bacana. O mais atual, o método de recarregamento da bateria. E ela fica bem vedada, olha só que bacana. Não é difícil de você abrir por conta da certificação IPX4. Opa, mudou o modo aqui. Outro detalhe, galera. Ela tem essa voz aí que pra alguns irrita um pouco. Outros já nem, digamos que importa. Mas, infelizmente, não tem como estar desligando essa assistente de voz. Galera, aqui abaixo temos o botão mais que é pra você aumentar o volume da caixa de som. Você dando toques breves ela aumenta. E vale lembrar que assim quando chega no volume máximo, olha só, ele emite esse sinal sonoro aí avisando que está no máximo. E aqui pra você diminuir o volume. E pra você avançar pra próxima música, você aperta e segura. Pra voltar à música anterior, você aperta e segura. Já abaixo aqui temos quatro pinguinhos. Onde indica aí, ó, a porcentagem de bateria. Está totalmente cheio porque nesse exato momento eu encerrei os testes com ela. E coloquei pra recarregar há quatro horas atrás. Pra recarregar de zero a cem. Leva em torno de quatro horas. É claro que vai depender muito da fonte que você utiliza. Eu recarreguei pelo meu notebook. Então acaba demorando um pouquinho mais. Mas você pode estar utilizando uma fonte de até 10 watts. Então eu recarreguei ela totalmente. E agora mais pro final do vídeo vou falar pra vocês qual foi a duração de bateria que ela teve em 50% e em 100%. E aqui dá pra você acompanhar a porcentagem da bateria. São quatro pinguinhos. Quando apaga um, ele irá mostrar que você está com 75%. Apagou outro 50% e assim por diante. Galera, aqui nas laterais ela tem as luzes de LED que enfeitam bastante. Olha só que linda. Escrita aí ó, Oba Box. E aqui também. Olha só que legal. Na parte de baixo ela tem os pezinhos aqui naquele... Não é tipo uma borracha, é uma espuminha, né? E aqui também temos a homologação pela Anatel. Olha só que bacana. Ela conta com essa alça de transporte aqui também. Pra você, se caso quiser levar ela na mão ou até mesmo no ombro, debaixo do braço, né? E pra quem não gosta dessas luzes de LED, galera, olha só que fica na lateral. Eu particularmente acho muito bonita. Acho que enfeitam bastante. Mas pra quem não gosta, você já vem, aperta e segura o botão M que vai apagar. Olha só que legal. Então quer ligar novamente, aperta e segura. Olha lá que ela vai acender. Bom, agora eu vou falar pra vocês aqui as principais características deste modelo. Segundo a ObaSound, essa caixa de som tem o Bluetooth 4.2. Ela tem dois alto-falantes de 3.2 polegadas e dois radiadores passivos. Ela entrega, galera, 14 watts de potência RMS. Tendo aí a bateria de 3.000 mAh e a frequência de resposta de 100Hz por 20kHz. O tamanho do produto, ela tem um comprimento de 28 cm, a largura de 12 cm e a altura de 12 cm. E o tempo dela tocando vai depender muito também do volume, galera. Se você utilizar ela em 50% do volume, que é a metade do volume máximo dela, ela vai ter a duração aí de 8 horas segundo a ObaSound. E essa caixa de som tem o peso de 1,740 kg. Bom, pessoal, conhecendo aí as principais características deste modelo, chegou a hora de fazer o teste de áudio. Como de costume aqui do canal, primeiramente estará em 50% do volume e depois eu vou aumentar para 100% para você melhor fazer a análise. E para você que quer fazer uma melhor análise e também ter uma melhor experiência para você captar a qualidade sonora que ela tem a oferecer, utilize fones de ouvido. Então, curte o som aí. E para você que quer fazer uma melhor experiência Aumentando para 100%. Trocando de música. Aumentando para 100%. 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 É galera, essa caixa de som me surpreendeu bastante, sinceramente, eu não esperava muito dela, mas o que mais me chamou a atenção é que ela tem os agudos e os médios bem presentes, isso tudo sem distorcer no volume máximo, segundo a Obabox, ela tem 14 watts de potência RMS, e galera, parece ter muito mais, sinceramente, a maioria das marcas, às vezes, promete uma coisa, e é claro que não tem isso tudo, acaba não tendo tudo que promete de potência, mas essa daqui prometeu, eu acho que de menos, eu acho que ela deve ter ali mais ou menos uns 25 watts de potência, até mais ou menos uns 30, mas 14, eu acho que tá pouco pra ela, potência bem legal, é uma caixa de som, galera, com certificação IPX6, com acabamento muito top, ela é muito bonita, muito charmosa, prática pra estar levando, várias funções, como vocês viram, tendo aí a entrada USB, não tem como trocar de pastas, avançar pra quem armazena os músicos separadamente por pastas, mas o bom é que ela tem a entrada USB, entrada auxiliar, Bluetooth, rádio FM, pra quem gosta de utilizar essa função, tem como você acompanhar a porcentagem da bateria, como vocês viram, tem essas luzes RGB nas laterais, que enfeitam pra caramba essa caixa de som, ela já é bonita, mas com as luzes nos radiadores passivos, enfeitam ainda mais, alça pra transporte pra levar no ombro e é uma caixa de som, galera, por um preço bem bacana, pelas funções e a qualidade sonora que ela tem a oferecer. Sobre os graves, faltou, digamos que um pouquinho mais de grave, não que ela não tem, tem uma batida até legal, um pouquinho também de subgrave, mas o que mais marca nessa caixa de som é a qualidade dos agudos e dos médios, isso tudo sem distorcer no volume máximo. Eu utilizei algumas músicas, foi raro porque nos testes que eu faço, eu coloco músicas com muito grave, muito agudo. Na música que tinha muito agudo, eu notei um leve, mas bem leve distorcimento no volume máximo, mas é coisa, galera, que quase que imperceptível, mas no geral é uma qualidade sonora muito bacana pelo preço que essa caixa de som custa. Pra quem quiser estar adquirindo, vou deixar o link na descrição e pra quem quiser conhecer também os outros produtos da Obabox, deixe nos comentários abaixo que eu estou anotando um por um e assim que eu tiver a oportunidade, estarei fazendo. No quesito bateria, segundo a Obabox, ela tem a duração de até 8 horas. Galera, eu fiz os testes com ela com os LEDs RGB ligado. Vale lembrar que com ela desligada, os LEDs, a bateria dura um pouco mais. Em 50% do volume, ela teve a duração de 5 horas e 3 minutos, isso em 50% do volume. Já em 100%, ela teve a duração de 3 horas. Agora, galera, é o seguinte, é igual eu falei, se você desligar as luzes de LED, ela vai durar um pouco mais, mas vale lembrar também que depende muito do estilo de música que você escuta e do volume e das luzes que influenciam. No caso de eu fazer os testes aí por esses dias de bateria, enquanto eu estou fazendo o teste de áudio, eu vou fazendo também o teste de bateria, eu vou anotando. Então, galera, nos testes que eu faço, eu coloco músicas com muito grave, muito agudo, então isso influencia na duração da bateria, principalmente quando a música tem muito grave. Se você escuta aquela música assim que são meio flat, nem com muito grave, nem com muito agudo, pode ser que ela vai durar ainda mais e ainda mais se você desligar as luzes de LED. Mas o importante é que essa é a média que eu estou passando aí para vocês, só para vocês terem uma noção, beleza? Bom, galera, então é isso, é uma caixa de som que eu recomendo para quem quiser estar adquirindo, além de muito bonita, tem uma qualidade sonora muito legal, fácil para transportar e as funções muito bacanas, né? Quem quiser comprar, link na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para você ser notificado todo dia. De tudo um pouco sobre tecnologia, eu procuro estar trazendo aqui para você ficar atenado aí nos melhores custos-benefício. Deixar no like ajuda muito no engajamento do vídeo e se inscrevendo no engajamento do canal para continuar crescendo da maneira que está, beleza? Te convido também a seguir o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Por lá sempre posso novidades também. Dúvidas sobre a caixa de som? Deixe nos comentários abaixo que eu irei te responder, só tenho um pouquinho de paciência assim que eu tenho um tempinho, mas eu estou sempre olhando todos os comentários que a galera deixa nos vídeos, beleza? Valeu, galera, um abraço e até o próximo vídeo.